Informação de saúde, você sabe o que são substâncias obesogênicas? Elas podem estar presentes no seu dia a dia, como na garrafa plástica de água. Podem colaborar com o excesso de peso em adultos e crianças. Quando ouvimos as palavras obesidade ou excesso de peso, o que é que vem à cabeça? Se você consome e não gasta, fica. E com a idade o metabolismo vai caindo, então junta tudo. A gente com a alimentação saudável, acredito que melhora, realmente também tem que fazer a fiscazinha. É, muita gente pensa que é só isso mesmo. Mas há outro fator tão pouco conhecido que pode estar nos levando a ganhar peso, mesmo com uma vida aparentemente saudável. São os chamados obesogênicos. Não, nunca ouvi falar. Os obesogênicos são produtos químicos que estão muitas vezes ao nosso redor. Como, por exemplo, nas embalagens plásticas, nas garrafas de água e até mesmo nas panelas antiaderentes, nos sabonetes e nos produtos de beleza. No entanto, muitos desses produtos são vilões e podem afetar a nossa saúde e contribuir com a obesidade de adultos e de crianças. A gente pode, principalmente na fase infantil, evitar a exposição de uma boa parte deles. Claro que não aqueles que estão no ar, mas aqueles que estão em panelas, em algumas vasilhas e até em frutas e verduras, a gente pode, de certo modo, fugir deles. Certos compostos químicos presentes no ambiente podem desempenhar também um papel no desenvolvimento do excesso de peso ou da obesidade na população. Até o momento, pelo menos 50 produtos foram classificados como potencialmente ou simplesmente obesogênicos. Até mesmo metais pesados, como cádmio e arsênico. Eles fazem parte de produtos que utilizamos diariamente. Detergentes, alimentos, recipientes plásticos, roupas. Então, esses obesogênicos, em tese, não dá para a gente se livrar. Mas, às vezes, dá para a gente, vamos dizer assim, fugir um pouco do nosso dia a dia. E como eles nos fazem engordar? É o que explica a nutricionista Alice Alaja. Atualmente, a obesidade é um problema de saúde pública. A gente observa hoje que uma boa parte da população, por praticidade ou mesmo por opção, acaba consumindo mais produtos industrializados. Ou seja, excesso de gordura, excesso de açúcares, de conservantes, de aditivos químicos, não só vindo do alimento, mas inclusive também vindo da embalagem. Então, vamos lá. O que é isso?